E aí pessoal, tudo bom? É o Dupomber aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Se tá chegando agora, muito bem-vindo ao canal, não deixa de inscrever e deixar o like no vídeo. Se tá voltando, muito obrigado mais uma vez, deixa o like no vídeo que é bem importante pra nós. Pra vocês não estar sempre aí acompanhando o que tá saindo de novo no canal e sabendo todas as novidades. Pessoal, e hoje eu vou vir aqui pra falar mais uma vez de regras, né, um vídeo tipo de vídeo que eu gosto de fazer bastante, que é desse cara aqui do Rá, do Reiner Knizia, que vem no Brasil, pela precisamente, com essa arte pro Brasil totalmente refeita, linda e maravilhosa, que eu acho demais essa arte do jogo. Um jogo de 2 a 5 jogadores, onde as principais mecânicas são o leilão e o set collection, ou a coleção de componentes, né. Então nós vamos estar disputando ali por peças que a gente vai comprando e vai preenchendo uma faixa, até que dá o trigger de leilão, né. Pode ser comprando uma peça de Rá ou porque alguém quis começar um leilão. E a gente vai dar lance através, é um lance único, não é aquele leilão que tu vai aumentando apostas e é um leilão aberto, né. Tu vai olhar as fichas dos jogadores, então já sabe a possibilidade de tu ganhar ou perder aquele leilão. Então é bem estratégico isso, né, pro jogo ser aberto, tu poder estar olhando ali o que cada jogador tem, bem como as peças dele pra saber fazer umas marcações legais ali. E aí, tem vários tipos de peças, tem festa de civilização, tem peça de rio, tem peça de monumento. E essas peças, cada uma apontou de uma maneira diferente, né. Então, ao final de cada era, o jogo se dá em três eras, nós vamos ter as pontuações. E na terceira era ainda tem duas pontuações diferentes, são as peças de monumento e também os nossos discos de sol somados. E quem tiver mais pontos no final é o vencedor. Então é um jogo de leilão, regras simples ali, mas tem bastante questão de saber bem as pontuações, onde é que tu vai gastar tuas fichas de sol, ser bem estratégico, porque no momento que tu gasta, tu não pode mais usar ela e tu vai trocar pela que tá no meio do tabuleiro. Super divertido, simples e estratégico. E hoje eu vou mostrar pra vocês, então, como é que se joga Rado Reiner Kinesia. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Muito bem, pessoal. Vamos então aqui aprender como é que se joga Rado Reiner Kinesia, um jogo com leilões aí, bem divertido. É o seguinte, eu vou fazer um setup pra dois jogadores. Obviamente é um jogo de leilão, eu acho que ele funciona muito melhor com mais jogadores, a partir de três, mas com dois ele funciona legal. Mas a regra não muda nada pra dois, três, quatro ou cinco. É apenas uma questão de equilíbrio no setup que eu vou explicar pra vocês que muda. Então, pra ficar mais fácil aqui, eu vou fazer só com dois jogadores. Muito bem, setup. Abre o tabuleiro principal, coloca no meio da mesa e coloca aqui o marcador, essa peça de sol de um aqui no meio. Depois vai fazer o quê? Pega aqui esses pontos, né, essas aqui são as peças de pontos, separa elas. Aí tu vai entregar dez pontos com duas fichas de síncrono pra cada jogador, que os pontos sempre ficam escondidos, eles nunca ficam revelados durante o jogo, né, e tu vai poder trocar eles, obviamente, depois. Tu deixa o marcador de Rá próximo ao tabuleiro, pra que os jogadores possam pegar. E aqui nós temos a sacola com as peças, e aqui tem, acho que são 180 peças, agora eu não lembro direito. São as peças que a gente vai usar durante o jogo, né, pra leiloar ou as peças de Rá também, né. Então vamos deixar aqui a sacola. Os jogadores recebem um tabuleiro individual, também é legal dar pra cada um uma fichinha aqui de pontuação, explicando como é que é a pontuação ao final de cada era. E aí vem a diferença no setup pra um, dois ou três jogadores, que é essas peças de sol. O que que acontece, pessoal? Esse conjunto de peças de sol aqui, ele é pré-definido no manual. O manual tem essa tabelinha aqui, que vocês podem ver. E ela diz, por exemplo, de um ou dois jogadores, de dois jogadores vocês vão usar só de um a nove. De três jogadores vocês vão usar até a treze depois, e assim vai indo. Com quatro jogadores também é da um a treze. Com cinco jogadores que tu usa as dezesseis. Tu vai formar esses conjuntos que estão aqui nessa tabela e vai distribuir aleatoriamente para os jogadores. E aí os jogadores vão botar suas fichas de sol viradas pra cima dessa maneira. E pronto, isso é o setup rápido, fácil. Estamos prontos pra começar aí a partida de Rá. Muito bem, pessoal, como é que funciona o jogo? O jogo se dá ao longo de três eras. Ao final de cada uma das eras a gente vai fazer uma pontuação, sendo que na terceira era tem uma pontuação a mais do que nas outras eras. E na nossa vez a gente pode fazer uma entre três ações possíveis, que é comprar uma ficha da sacola, que daí a gente vai colocar ou essa aqui que é a faixa de leilão, ou na faixa de Rá, que aí pode iniciar um leilão, a não ser que seja a última que vai terminar a era. A segunda ação possível é invocar Rá. Aí tu vai pegar essa fichinha aqui, vai botar na tua frente, vai dizer invoca o Rá e vai começar um leilão, que eu vou explicar depois como é que funciona. E a terceira ação possível é gastar uma ou mais fichas de deuses, que tu já tem aqui no teu tabuleiro, pra trocar por fichas na faixa de leilão. Tu vai descartar as fichas de deus e vai pegar pra cada uma delas tu pega uma das fichas que tiver aqui, das peças que tiver na faixa de leilão. O jogo vai acabar, a era vai acabar ou quando os jogadores tiverem esgotado todas as fichas de sol, todos eles, ou quando colocar a última peça de Rá aqui no final. Aconteceu isso, a gente vai pra uma pontuação, faz o clean up que eu vou explicar depois, segunda a era, mesma coisa, terceira a era a gente faz a pontuação e aí tem mais uma pontuação, essa no final. E agora a gente vai ver ação por ação, como é que funciona cada uma delas. Muito bem pessoal, a primeira ação que o jogador dá entre as três possíveis, lembrando, tu vai fazer uma e vai passar, é comprar uma peça aqui do saco. O jogador vai botar a mão no saco sem olhar, vai puxar uma peça e vai colocar aqui na faixa de leilão, se ela não for uma peça de Rá. Existem várias peças, elas pontuam de maneira diferente, eu vou explicar depois, mas a borda delas, a cor da borda ajuda muito. Lembrando, tu faz isso só uma vez, então aqui eu tô simulando como se os jogadores fizessem isso várias vezes, um jogador fez isso, outro fez isso, outro fez isso. Pode acontecer de eles comprar uma peça de Rá. O que que acontece? Quando tu pega uma peça de Rá, tu vai colocar ela na posição, aqui pra dois jogadores, a primeira seria aqui, depois a gente vai colocando a direita. Três jogadores tu começaria colocando aqui, por exemplo. Então tu vai aqui e isso vai iniciar um leilão e o jogador que compra a peça de Rá bota o símbolo de Rá à sua frente. Eu já vou explicar como é que funciona o leilão depois. E aí a gente vai colocando as peças de Rá se surgirem mais. Mas, se a gente colocar essa última, não vai iniciar leilão, tá pessoal? A gente vai pra pontuação. Aqui termina a era se a gente colocar essa peça aqui. Ela tem até uma borda diferente pra lembrar isso. Aqui não acontece leilão. Então essa é a ação simplesmente de comprar peças aqui da nossa bolsa. Pessoal, a segunda ação possível é invocar Rá. E aí o jogador que invoca Rá, ele vai pegar esse símbolo, essa peça, e vai colocar na sua frente pra lembrar que ele é o pé do leilão. Assim como quem compra a peça é o pé do leilão, bota ele na sua frente. E esse aqui também, quando invoca o Rá, ele vai ser o pé do leilão. O que é o pé do leilão, pessoal? Ele vai ser o último a dar lance no leilão, tá? E aí vai ter uma diferençazinha, eu já vou explicar o leilão. Antes eu quero explicar pra vocês uma outra ação. Pessoal, a terceira ação possível é o seguinte. Obviamente vocês já vão ter que ter ganhado algum leilão pra poder ocorrer ela. É quando vocês tiverem essas peças de borda roxa aqui, que são as peças de deuses. Elas ficam nesse lugar aqui no tabuleiro, que eu vou explicar depois onde a gente aloca. E na sua vez o jogador pode gastar uma ou mais, por exemplo, se o jogador tiver duas aqui, por exemplo. Pra pegar o quê? Ele descarta elas, ou seja, elas saem do jogo e ele pode pegar duas peças aqui da faixa de leilão. E aí ele vai pegar essas peças e vai colocar no lugar dos correspondentes aqui no tabuleiro dele, né? No caso, essas duas peças aqui. Se por acaso ele pegar uma peça de desastre, que eu vou explicar depois, mas as peças de desastre são essas que são rachadas, ele tem que imediatamente resolver essas peças também. Então essas são as três ações. Agora eu vou explicar como é que funciona o leilão do jogo. Bom pessoal, o leilão ele funciona o quê? Nós vamos estar disputando aqui as peças que estiverem aqui na faixa. Então vamos dar aqui algum exemplo, vou botar mais algumas peças aqui pra gente ter um exemplo bacana. Vamos dizer que começou um leilão. Lembrando, como é que pode ocorrer um leilão? Se um jogador invocar rach ou se ele comprar uma peça de rach. Só existe uma diferença entre esses dois leilões. Começando pelo jogador à esquerda dele, aqui nós estamos só indo ao jogador, mas se tivesse interesse de ser o jogador à esquerda dele, vai dar um lance, vai dizer ó, eu dou sete por esse conjunto de peças. Isso vai indo jogador pro jogador até que chega no último jogador e ele vai fazer o quê? Porque ele pode ou dar um lance ou passar. Se todos os jogadores tiverem passado, ele pode passar, ninguém pega as peças, elas são descartadas. Mas tem um detalhe, se o jogador invocou rach, ele é sempre obrigado ao final. Se todo mundo passou, ele é obrigado a dar um lance. Se foi comprando uma peça de rach, é a única maneira que tem isso de não ter lance no leilão. Porque daí o jogador que comprou a peça, ele não é obrigado a dar o lance. Mas se ele invocou o rach, ele é obrigado a dar o lance quando todo mundo passa. Mas vamos dizer que esse jogador aqui chegou na vez dele, aquele lá deu sete, ele acha que é bom e vai gastar o nove dele. Bom, os jogadores que perderam simplesmente retornam as pedras de sol deles, elas não são gastas. E esse jogador aqui vai recolher todas as suas peças, colocando elas, cada uma na posição correspondente aqui no tabuleiro. Então ele vai pegar e vai colocar as peças aqui nos seus locais, tem o desenho aqui para a gente poder se organizar e depois tu vai empilhando elas. Se for um desastre, ele vai ter que resolver o desastre que eu já vou explicar como é que ocorre o desastre, ele não vai para o tabuleiro. Feito isso, o jogador vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse nove dele aqui, vai colocar aqui nesse lugar e esse um vem para ele fechado. Ou seja, na próxima era ele vai ter uma peça aqui que é um, o próximo jogador que ganhar um leilão vai ficar com nove para ele e assim por diante. Muito bem, então esse é o leilão pessoal, lembrando que se tu invocou o raio e todo mundo passou, tu é obrigado a dar o lance. Se tu comprou aqui e todo mundo passou, ninguém é obrigado, descarta tudo. Mas lembrando, dê o lance e leva todas as peças da faixa de leilão. Muito bem pessoal, como é que funcionam os desastres? Existem quatro tipos de desastres, nós temos aqui a seca, que é esse aqui de borda azul. Nós temos aqui esse de borda verde, que é o funeral. Nós temos também aqui a guerra, que é essa de borda marrom. E por último nós temos o terremoto, que é esse aqui de borda vermelha. O que acontece? Quando um jogador compra uma dessas peças, ele tem que descartar duas cartas. A seca, por exemplo, descarta inundações ou de rio. Aqui o funeral vai descartar peças de faraó. Essa aqui, que é a guerra, vai descartar peças de civilização. E o terremoto são peças de monumento. Como é que tu sabe como é que são as peças? Não precisa decorar os nomes. É só tu olhar a borda. Borda vermelha elimina a borda vermelha. Borda azul, borda azul e assim por diante. Então tu vai ter que descartar duas peças daquela cor. Por exemplo, se tu não tem, por exemplo, se esse jogador aqui tivesse pego essa daqui, que é o terremoto, não mentira, essa aqui é a guerra, ele não tem nenhum monumento. Então simplesmente ele não descarta nada e isso aqui sai do jogo. Uma coisa interessante são duas que tu tem que descartar, lembra? A seca, ela tem uma questão bem interessante. Tem as peças de rio e as peças de inundação. Tu tem que sempre começar descartando as peças de inundação. Pra descartar rio é só depois que tu tiver descartado todas as tuas inundações. Então nesse caso aqui ele tem um rio e uma inundação, ele vai ter que descartar as duas pra satisfazer essa seca aqui. Então esses são os desastres, né pessoal? Comprou, resolve ele descartando duas peças. Se pode descartar duas, só tem que lembrar que a seca tem que começar aqui pela inundação. Muito bem pessoal, o jogo vai indo assim até o final da primeira, da segunda e da terceira era. E aí no final a gente vê que cada era a gente faz a pontuação. Lembrando, como é que acaba a era? A era pode acabar de duas maneiras. Uma se a gente preencher aqui, ou seja, a gente botar todas as peças de rio ali. Ou se acontecer de todos os jogadores estarem com todas as peças de sol, ou seja, nesse caso, as oito peças de sol estarem viradas, ninguém mais pode iniciar leilão e acaba. Pode acontecer de um jogador só pra dar leilão, o jogo continua. A diferença é que esse jogador aqui, ele não pode invocar a ra, né? Porque ele não pode dar lance, mas o resto das ações ele pode continuar fazendo. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou montar aqui um exemplo de pontuação de final de era e depois eu explico o final da terceira era pra vocês entenderem como é que funciona isso aí. Uma coisa que eu já ia esquecendo de falar, pessoal, é a limpeza do final da era, tá? O que que eu vou dar? Se acabou a era, a gente vai descartar todas as peças de rá que estão aqui, seja completas ou não a fila. E também se tiverem peças na faixa de leilão, se não tiver acabado com leilão, vamos dizer que tinha essa peça aqui, ela também é descartada. E a peça de sol permanece aqui. E aí sim, agora a gente pode falar um pouquinho aqui da pontuação. Então eu deixei esse tabuleiro aqui já montado com a pontuação como um exemplo pra vocês poderem ver. Bom, a ficha de pontuação ajuda muito a explicar como é que funciona, então a gente pode fazer o seguinte. Vamos lá. Como é que funcionam? Os deuses. Cada peça de deus que tu não tiver usado vale dois pontos. Nesse caso aqui, o jogador tava com uma, ele ganharia dois pontos por causa dessa peça aqui. Cada peça de ouro, então aqui ele tem duas, então ele ganharia mais três pontos por cada uma, seriam mais seis pontos. Depois nós vamos pra essas aqui, né, que são as peças de civilização, que tem a borda marrom, e aí é por tipo diferente. Então, zero tipo, se tu não tiver nenhuma, tu perde cinco pontos. Três tipos, tu ganha cinco pontos. Quatro tipos, dez. E cinco tipos, quinze. Então esse jogador tem três tipos, ele ganharia cinco pontos. Mais uma aqui, né, então repara que é tipo diferente. Não adianta tu ter iguais, não pontua nada a mais por isso. Depois nós vamos pra peça de rio. A peça de rio funciona assim. Se tu tiver pelo menos uma inundação, então lembra lá da, que eu falei, né, do desastre da seca, tu não precisa ter mais que uma. Basta ter apenas uma, tu vai pontuar um ponto por peça de rio que tu tem. No caso, o jogador teria três, ele faria três pontos. Se ele não tivesse essa peça, zero pontos. Se ele tivesse duas peças, continuaria ganhando três pontos. Então essa é a pontuação do rio. E depois tem a pontuação do faraó, que é o seguinte. Quem tiver mais peças de faraó, ganha cinco pontos. Se tiver empate, os dois ganham cinco pontos. Ou três, não sei. E quem tiver menos peças de faraó, ganha menos dois pontos. Ou seja, perde dois pontos, não ganha dois pontos. Se tiver empate, também perde. Se todo mundo tiver empatado com a mesma pontuação, ninguém ganha ou ninguém perde ponto nesse caso aí. E essa aqui é a pontuação da era, né. Vai acabar a era, a gente vai fazer essa pontuação. A gente vai fazer o quê? A gente vai descartar. Repara que essas vermelhas eu não pontuei agora, porque elas pontuam só no final do jogo. Feito isso, os jogadores vão descartar do tabuleiro deles todas as peças que não tem esse escaravelhozinho aqui, ó. Ou seja, todas as peças aqui que não tem o escaravelho, elas são simplesmente descartadas. Elas saem do jogo, tu vai tirá-las fora. Essas aqui de sol também. E ficam apenas essas que tem o escaravelho. Aí os jogadores viram seus discos de sol novamente. E se começa a próxima era. Quem é que começa? Aquele que tiver o maior disco de sol vai ser o primeiro jogador. E vai se dando o turno rodada a rodada. Terminou a terceira era, a gente vai para a pontuação final, que é a pontuação de final de jogo, que ela está aqui no verso. Detalhe, pessoal. Tu vai fazer todas aquelas pontuações que eu acabei de explicar, mais essas outras duas. Quais são essas outras duas? A dos monumentos e também a das fichas de sol. Como é que funciona o monumento? Tu vai olhar monumento por monumento. Se tu tiver três idênticos, tu ganha cinco pontos. Então, no caso aqui, ele tem quatro desses monumentos aqui. Quatro, ele ganharia dez pontos. Cinco, quinze. Aí, se tu tiver de um a seis tipos, tu ganha um por tipo. Então, olha só. Um, dois, três, quatro. Ele não ganharia nada aqui a mais. Se tu tiver sete tipos, tu ganha dez pontos. E se tu tiver seis tipos, tu ganha quinze pontos. Então, repara, pessoal. Tu pode ganhar aí bastante pontos. Então, tu tem duas pontuações. A individual, então, se tu tem três ou mais de cada um, tu vai individual. E depois, se tu tiver seis ou mais, tu vai ganhar uma pontuação essa também pelos monumentos. E, por último, nós temos a pontuação aqui das fichas de sol, que funciona da seguinte maneira. Vocês vão somar as fichas de sol. Quem tiver a maior pontuação, ganha cinco. Quem tiver a menor, ganha menos cinco. E a mesma coisa ali que valeu para o outro desempate é o seguinte. Empatou, os dois ganham. Empatou por último, os dois perdem. Se todo mundo tiver a mesma pontuação, ninguém ganha, ninguém perde nesse quesito aqui. E quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, aquele que tiver a maior ficha de sol é o vencedor do jogo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí das regras do Rá, um jogo com leilão do Kinesia. Ele é simples, mas é bem disputado, bem divertido. Sect Collection, né? Leilão combina muito com Sect Collection. E aqui ficou bem encaixadinho. E outra coisa que eu tenho que dizer é essa arte, né? A arte do jogo, até vou pegar a caixa para mostrar de novo aqui. É linda demais, né? Ficou muito bonita essa arte aqui que veio para o Brasil. Então, está aí mais um jogo do Trazir no Brasil pela Precisamente. Gostei muito, espero que vocês também tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho